Boa noite queridos ouvintes, é com muita alegria e satisfação que nesta segunda-feira, quando são 20 horas e 5 minutos, estamos mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da novamensagem.com.br para levar até você mais uma edição do programa Falando de Saúde com o Professor Edomar Cunha. Programa esse de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite a partir das 20 horas, onde eu peço licença para te fazer companhia a partir de agora no seu rádio, onde vamos bater um papo sobre saúde, alimentação, qualidade de vida, prevenção das enfermidades, com muitas dicas de tratamentos naturais, onde você pode participar ao vivo conosco, interagindo com esse programa, de certa forma, fazendo o nosso programa, como sempre, mandando suas perguntinhas, mandando seus depoimentos, mandando a sua impressão sobre esse programa, o relato do que esse programa já fez por sua casa, por sua vida, por sua saúde, pela saúde dos seus familiares. E eu fico muito feliz de ter a sua companhia, você que está me acompanhando através da novamensagem.com.br, você de perto, você de longe, ao povo da cidade de Sorocaba, a cidade de Sorocaba e a sua região, Votorantim e as demais cidades aqui que me acompanham, já são ouvintes cativos desse programa. O povo da cidade de Indaiatuba, que também me acompanha nessa noite, na região de Indaiatuba, Campinas, o povo da cidade de Capão Bonito, que está em peso conosco nesse programa, a você de perto e a você de longe, de muitas cidades do interior do estado de São Paulo, pessoas que me acompanham lá do Paraná, pessoas que me acompanham lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, pessoas que me acompanham dos estados do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais, pessoas que me acompanham do exterior, dos Estados Unidos, nós temos ouvintes assidos, de Portugal temos ouvintes, alunos que nos acompanham, eu fico muito feliz de ter a tua companhia. E você que me acompanha pela live aqui no Facebook, ali no pano de fundo da live, você já tem o WhatsApp do programa, muitos estão deixando sua mensagem aqui na live, tudo bem, eu vou na medida do possível ler para você, mas melhor se você me acompanhar e puder mandar a tua mensagem pelo WhatsApp, é mais fácil. 15-9-811-8-5655, 15-9-811-8-5655, para aqueles que estão chegando agora, que acabaram recebendo essa live, inclusive eu recomendo que você que me acompanha pela live, compartilhe agora esta live também com seus amigos, compartilhe esta live com seus contatos, convide seus amigos para acompanhar, me acompanhe também através do meu canal no YouTube, o Professor Edomar. Você que está chegando agora, não me conhece, eu sou iridologista, professor de iridologia, terapeuta naturista há quase 30 anos e também sou nutricionista, ok? Olha só, muitas coisas que falamos aqui, não falamos como nutricionista, e sim, falamos como terapeutas naturistas, falamos como iridologista, gostamos de deixar claro que esse programa não tem a finalidade de substituir o seu médico, de substituir o tratamento oficial que você já faz com o seu médico, de maneira nenhuma, pelo contrário, é uma medicina complementar, alternativa, ok? Você vai usar paralelo aos conhecimentos, as orientações que você já vem recebendo da parte do seu médico, combinado? É assim que nós procedemos. Agora, eu trabalho com iridologia aqui em Sorocaba, meu consultório central, e trabalho por vários outros estados do Brasil, outros estados do Brasil, outras cidades, por exemplo, agora dia 19 de abril, o dia do índio, não é mesmo? 19 de abril, o dia do índio, eu estarei atendendo novamente na cidade de São Paulo, na Zona Leste, ali em Artur Alvim, bem pertinho do metrô, é na rua Dr. Mota Rezende, número 22, bem no início ali. Mas você quer marcar uma avaliação comigo, lá em São Paulo, na capital? Ligue para o Sérgio Marques, ou a Josiane, esposa dele, que são os que organizam o meu trabalho. Por enquanto, o telefone para contato é 98243-9103. Ainda ontem alguém me pediu o telefone de São Paulo, aqui que quer mandar alguém para São Paulo. Então, lá é o 011-98243-9103. Atendo também na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou demorar um pouquinho para estar lá, somente no mês de junho. Atendo também Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. Quer dizer, vários lugares a gente atende pessoas. Também trabalhamos com cursos de iridologia, iridologia. Cursos presenciais. Teremos uma turma do dia 9 a 19 de julho, aqui em Sorocaba. E também estamos agora terminando uma turma do curso de iridologia semipresencial, onde 70% são realizados via online, pela internet, e 30% presenciais. E nós estamos terminando esta segunda turma de curso de iridologia semipresencial nesses dias. Agora, ontem, hoje e amanhã. Estamos com uma turma maravilhosa. Gente de Natal, Rio Grande do Norte. Gente de Salvador, na Bahia. Gente de Tocantins. Olha só. Palmas, Tocantins. Gente de Minas Gerais. Gente aqui do interior do estado de São Paulo, a região de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tá? E gente de vários lugares estão conosco. Turma maravilhosa. E amanhã estaremos concluindo essa turma, ok? Muitos deles disseram que estariam conosco, me acompanhando agora à noite, pelo programa de rádio. Então, talvez alguns já até deixaram um recado pra mim, aqui no, aqui no, no WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa é o quinze nove oito um dezoito cinco meia cinco cinco, ok? Por exemplo, a Cecel, lá da Bahia, ligadinha conosco. Um abraço, querida Cecel. Sempre conosco, ok? Quem mais? Vamos, antes de ler as mensagens, olha aqui, ó. No, 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 na live do programa, nós temos aqui, Paula Gert, amo demais ouvir você, professor. Estou aprendendo muito, coloca meu nome no sorteio. Pra quem chegou agora, não sabe essa história de sorteio? Todas as pessoas aqui da região de Sorocaba, Sorocaba, Votorantim, é, até como é que é, é, Indaiatuba, as cidades da região, que podem vir a Sorocaba consultar comigo, no meu consultório central. Você que participa aqui, manda uma mensagem, manda um alô pra nós, pede, nós colocamos o teu nome no sorteio, numa lista, e no final nós sorteamos duas avaliações da sua saúde através da iridologia, ok? Então, você pode estar mandando o teu recadinho, escrevendo pra nós que vamos colocar o teu nome. Então, já colocamos, né? O primeiro nome, então, da Paula, da Paula Gert, né? É, Sandra Barros Martins, boa noite, professor, Deus te abençoe. Joselene Tuani, boa noite, professor, Deus te abençoe mais essa noite. Ma, Mael, Mael, boa noite. Ligadinhos conosco aqui também. Maravilha. Mas eu quero ver se tem alguém com o dedo no gatilho pra falar comigo ao vivo agora pelo telefone. Qual que é o telefone da nova mensagem? 33 18 9307. Você que liga de fora de Sorocaba, 0 operadora 15 33 18 9307. E já está chegando a primeira ligação. Alô, boa noite. Com quem que eu falo? Oi, Dona Noemi, é tudo bem? Tudo indo. E como é que tá o meu amigo Zé Carlos? Ah. Pois. É, então, eu recebi gente lá semana passada que foi consultar indicado por ele. É, que pena, né? Eu tô na correria muito grande, Dona Noemi. Não pude dar uma atenção que ele merece, sabe? Eu queria vê-lo pessoalmente, mas esses dias, devido a eu ter ficado muito tempo fora, foi muito corrido, consulta que eu não tive tempo nem de respirar. E agora, essa semana, eu tô em aula. Ontem, o dia inteiro, hoje, amanhã, o dia inteiro, quarta-feira, eh, eu não estarei atendendo aqui em Sorocaba, né? Mas eu tô ansioso pra vê-lo pessoalmente. Pois é, mas eu quero falar com ele. Eu quero vê-lo pessoalmente. Hoje eu recebi uma mensagem inscrita no WhatsApp de alguém lá do Nordeste, eh, prefixo oitenta e um. Não sei nem de que lugar é, lá do Nordeste. É, escreveu que o marido está com um quadro de insuficiência renal, ainda não tá fazendo hemodiálise, mas o médico ia prepará-lo para fazer a hemodiálise. É, muitas vezes é possível reverter o quadro. tá bem? Vou deixar o nome de vocês aqui na lista, dona Noêmia. Tá bom, minha amiga? Manda um abraço pra ele. Uma, uma boa noite. Trinta e três dezoito nove três zero sete. Alô, boa noite. Com quem que eu falo? Jair, voz e locutor? É, a primeira vez que me liga? Ô, maravilha, vem ouvindo o programa quanto tempo? Olha, já faz mais um mês que eu tô ouvindo. Maravilha. E, e, e o que que eu posso lhe ajudar hoje, meu amigo? É, que eu perdi minha, minha visão, porque eu sou visual, né? Hum. Eu perdi minha visão porque eu dou um coma, né? Ok. E, 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 eu queria saber que tinha uma doença que eu sofri. O, 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 o senhor está diabético? Eu sou diabético. Diabético. Olha só, semana passada, Jair, nós fizemos um programa exclusivo sobre essa parte, eh, hormonal, a parte sexual, né? Mas eu vou lhe dar uma dica. E a sua, a sua, não é, é a sua glicemia, isso mesmo. Ela está sob controle? É, numa avaliação personalizada, a gente poderia lhe passar boas orientações específicas de acordo com o seu quadro, mas sem ver o seu quadro, olha só, eh, eu costumo indicar um, um produto chamado Dolce Vita. Dolce, Dolce, é, Dolce Vita, eh, ele vem em forma de sachê, um sachê pelo mínimo duas vezes ao dia, esse aí é pra atuar na glicemia. E agora, pra parte sexual, é HOMO, H-O-M-O, H-O-M-O. É, é, isso, só um momentinho, HOMO. É um pó, vem numa garrafinha de pó, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. HOMO. Associado a Power Maker. Power Maker é um sachê maior, no mínimo, um sachê por dia com água. Só esses três aí já vai começar o primeiro trabalho de harmonização do seu corpo, ok? Agora, numa avaliação personalizada, eu posso lhe orientar melhor. Liga lá no consultório, Jair, no 3326, eh, 1747, 3326, 1747, fale com a, com a secretária que ela lhe orienta quanto aos suplementos, ok? Foi um prazer lhe ouvir, meu amigo. Permaneça até o final do programa. Valeu, boa noite. É, 3318-9307, está liberado pra você participar. Que alegria contar aqui com a audiência de Oséias Mendes, lá em Fortaleza, Ceará. E ele tá me ajudando, dizendo que o prefixo 81 é de Pernambuco. Pernambuco. Clarice Ramos, boa noite, professor. Estou na escuta, por favor. Coloca meu nome no sorteio, Clarice Ramos e também o filho Rian e o esposo Ivanildo. Clarice Rian Ivanildo. Ok, vamos lá, mais uma ligação? Alô, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo, com quem que eu falo? Meu nome é Rosmarie. Rosmarie a primeira vez? Não, eu ligo sempre. Ah, desculpa, né? Rosmarie. Não tem, porque eu não tenho ligado. Pois é, né? A voz até parece familiar, mas não conseguia lembrar, não. E aí, minha amiga, o que que eu posso lhe ajudar hoje? Pode, claro. O bom era entusiasmá-la pra ela ouvir o programa também. Sim, eu já fiz isso. É, é, então... É assim, eu não tinha, é, eu esqueço de anotar o seu nobrão, e agora o senhor falando, mas eu esqueço de anotar, aí eu esqueci, não tinha como passar o telefone do consultório, né? Isso. 33 26 17 47. Beleza. E o, já colocamos o seu nome, Rosmarie. Isso, obrigada. E quando eu fiz, eu queria, ou pra essa amiga mesmo, ela já foi, ela tem passado, ela perdeu 15 quilos, acho que desde antes do Natal pra cá. Ah. E ela é pequenininha, ela já perdeu 15 quilos, porque ela tem, ela vomita demais, ela tem dor no estômago, ela não consegue comer, e ela já fez todos os anos que eu posso imaginar, todos de câncer, câncer de pâncreas, o médico que vinha uns exames agora, ela ficou super assustada, porque ela viu que era de câncer. Graças a Deus, eram todos negativos. E ela não consegue comer, ela disse que na semana passada, ela perdeu mais dois quilos. Puxa vida, eu tenho interesse num caso desse, hein? Eu gosto de desafios, Rosmarie. Eu também pensei nisso, mas como assim, já desde antes do Natal, que ela tem, assim, medicado muitos médicos, apesar de ser que eu também, eu estava procurando o remédio, e a partir de anos, então, a partir da cidade, ela está um pouco complicada. Mas olha só, o seu nome está aqui, pode passar pra ela, e como é o nome dela? Deixa eu colocar também. Deu um branco. Cissa. Pronto, colocamos o nome da Cissa junto com o seu aqui. Agora, olha só, sem ver o quadro, sem ver, o ideal seria ver o quadro. Procure nas farmácias, algumas farmácias, não é? É umas três farmácias só aqui na cidade que vende. É Azeanon. Isso, ele vê um medidor na tampa, e aí tome 5ml, 5ml, um pouquinho antes de cada refeição. E uma outra coisa que é comum em algumas farmácias aqui, é uma coisa bem baratinha, chamada Ardrak. Ardrak. É, A-R-D-R-A-K. Ardrak. Ardrak. Isso. É cristais de gengibre. Só que tem o Ardrak doce e tem o Ardrak salgado. Pra ela tem que ser o salgado. Ardrak. Ardrak, é. Ardrak salgado. Então, toda vez que ela tiver com náusea, com ânsia, querendo vomitar, que ela pegue uns cristalzinhos desses de gengibre seco, coloque na boca e não engula. Vai segurando, degustando, dando uma leve mastigadinha, sugando. Aquilo ali tira a náusea. Ok? Mas eu precisaria avaliar, porque é um quadro, pelo jeito, complicadinho. Mas eu faço questão de ajudá-la. Ela, assim, ela... Acaba se desnutrindo, isso. É, é. Ela já tá muito magrinha. Ela é pequenininha. Nossa, ela tá pegando umas 40 e... Vai ser meu desafio ajudá-la, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Valeu. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem que eu falo? É a Adriana Gines. Adriana? Gines. É, de Capão Bonito. Ô, maravilha. O povo de Capão Bonito ligado conosco. A primeira vez que liga, né, Adriana? Sim. É a primeira. Mas a minha mãe que a consultou com o senhor e foi excelente. Ah, é? Quem é a sua mãe? A Isaura Gines. Você fez a consulta lá no Bispo. Beleza. Lá na loja do Bispo, né? Lá na loja do Bispo. O Bispo que fica ali na 7 de setembro atrás da igreja. Mas não é o Bispo da igreja, não. É o sobrenome dele, Bispo. Isso mesmo. E aí, Adriana, o que que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Eu tô com uma situação em casa que é umas manchas no rosto da minha tira. Dizem que é o tal do pano branco. Eu não sei se é esse o nome correto. Sim. Aquelas manchas brancas que saem assim. Que idade ela tem? Bispo. Ah, é moça. Olha só, Adriana. O exterior revela o interior. Hoje ainda falávamos lá na aula para os alunos que geralmente a pele é um reflexo ou do fígado, ou dos intestinos, ou da parte hormonal, entende? O ideal seria passar numa avaliação. Mas até que isso aconteça, eu vou sugerir algumas coisinhas. Por exemplo, cloreto de magnésio. Se ela for enjoadinha, porque adolescente para tomar cloreto líquido é difícil, então tome o cloreto em cápsula. Ok. Né? Tome aí umas duas, três cápsulas de manhã, duas, três cápsulas à noite, para limpar o sangue dela, limpar o intestino. Outra coisa que seria excelente para ela é a clorela. E ela é normal, é gordinha ou é magrinha? Magra. Então, use aí cinco comprimidos de clorela junto de cada refeição. Pronto. E tem um produto que eu indico muito, chamado, é para a parte hormonal feminina, que reflete na pele, nas unhas, no cabelo. O produto é FEM. F, F de faca, E de eu, M de mulher, FEM. Trabalha muito a parte hormonal com reflexos na pele. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Uma colher de sopa, três vezes ao dia. Com água. Com água. Isso. Com o encontro na farmácia? Esse é mais difícil aí, aí é difícil. Mas liga no consultório que a menina aqui lhe orienta. Ah, tá. A senhora tem o telefone do nosso consultório, né? Sim. Eu repito o número, o número também é F, E. F de faca, E de eu, M de mulher. Mulher. Fem. F de mulher. Isso. Tá bom? O número do consultório... É o que... Daí a senhora tem que ligar 0, operadora 15, 3326-1747. Tá maior, sim. Muito obrigada. Tá bom, Adriana? Não tem nada marcado. Mas eu posso colocar o nome de vocês aqui pra sorteio aqui? Posso colocar o nome pra sorteio aqui em Sorocaba? Pode, sim. Pronto. Daí aqui é pertinho. Tá ok. Valeu. Boa noite. Mas só mais uma pergunta. Oi. Oi. É cisto sebácio. Cisto sebácio. Isso. Lecetina granulada pura. Lecetina granulada pura. Uma colher... Isso tem lá no bispo. Tá. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Beleza? Muito obrigada. Meu Deus. Valeu. Um abraço ao povo de Capão Bonito. Mais uma ligação e aí vamos para o programa da noite. Alô. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Com quem eu falo? José Antônio. José Antônio. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Que... Participar. Participar. Já estamos colocando o seu nome. Então, a última coisa que você falou é... A página lá é Dulce Vita. Dulce Vita. Que trabalha a glicose. O homo, para a parte hormonal masculina. H-O-M-O. Mais o Power Maker. Power é como se dissesse poder ou força em inglês. É P-O-W-E-R. Power Maker. Liga lá no consultório que a Bárbara, a secretária, lhe orienta. Ah, tá então. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Valeu. Uma boa noite. Acusando aqui a presença do José Ivo, lá de Porto Alegre, conosco. Ágata Santas. Boa noite. Por favor, coloque o nome da minha mãe no sorteio. Marisa Auxiliadora Santos. Então, é Ágata Santos, junto com a mãe. Marisa Auxiliadora Santos. Ela faz diálise peritonial há cinco anos. Já acompanhei muitos casos. E a Joselene Tuano escreveu. Professor, meu esposo perguntou se tem algum remédio para... É sumido. É zumbido no ouvido. Ele está sofrendo muito. Claro que tem. É. O zumbido não mata, eu dizia hoje lá no curso. Mas enche o saco, Joselene. Agora, seria o ideal também avaliá-lo pessoalmente. Mas assim, ó. Manda fazer uma tintura de três plantas. Uma tintura de três plantas. Ginkgo biloba misturado com centela asiática e açafrão. Ginkgo biloba, centela asiática e açafrão. Tintura. E aí toma trinta gotas num meio copo de água três vezes ao dia. Tá? Trinta gotas num meio copo de água três vezes ao dia. Beleza? É. Kenian. K-E-N-I-A-N. Kenian. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Até nós nos encontrarmos em consulta, ok? Dileta. Boa noite, professor Edomar. Preciso da sua ajuda. Pois estou com colesterol e triglicérides elevado. O que posso fazer? Bate três colheres de sopa. De lecitina granulada pura. Ela mora em Erechim, Rio Grande do Sul. Três colheres de lecitina granulada. Com um copo de suco de laranja. E mais uma fatia de berinjela crua. Bate tudo com casca. E toma em jejum pela manhã, ok? Simone Melo. Gosto muito das suas palestras, suas conversas. Valeu. Mora em Sorocaba. Mas trabalha em São Paulo. Olha que maravilha. Atendo em São Paulo. Simone Melo. Atendo em São Paulo. Lá na Zona Leste, ok? A Emanuela Rodrigues. Querida Emanuela com sua mãe. Boa noite. Não podemos ir em Alvim. Mamãe estava com muita dor de cabeça. Que penas. Vou estar aí de novo dia 19. 19 de abril, Emanuela. Ok? De repente nos encontramos aí em Artur Alvim. Beleza? Qual é o assunto de hoje à noite? Qual é o tema de hoje à noite? Vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre alimentação inteligente. Que tal? Você já ouviu falar disso? Alimentação inteligente. Olha só, hein? Vou te dar dicas para você turbinar a sua memória. E também o aprendizado. Como melhorar a tua performance cerebral. Sabe que eu discutia com os alunos de ontem para cá? Tem gente que parece que tem um bloqueio, sabe? Um bloqueio na cabeça. Não consegue aprender. Não consegue fixar. E eu mostrava para eles, na íris, onde está esse bloqueio. Onde o olho revela por que que algumas pessoas não conseguem aprender. Parece que o negócio não anda para eles, não desanda. Eles não conseguem aprender simplesmente. Agora, hoje nós vamos falar sobre alimentação inteligente. Eu não vou falar aqui da alimentação inteligente sob a ótica da ecologia, do meio ambiente. Que se fala muito em alimentação inteligente. Ah, né? Cuidar da terra, do solo, os alimentos orgânicos. Não, não vou falar aqui da melhor maneira de cultivar as plantas. Não. Eu quero falar aqui hoje de uma alimentação que realmente afeta nosso cérebro. Tanto negativamente quanto positivamente. Você já ouviu aquela frase? Nós somos o que comemos. E aí eu passo lá no shopping center. Eu não frequento shopping center. Mas, por exemplo, aqui, quando eu preciso resolver alguma coisa com a minha operadora de telefone, com a Tim, é só no shopping. E eu tenho que ir lá no shopping. E aí eu passo pela praça da alimentação. Eu me arrepio com o que eu vejo ali. Hoje está na moda como é que é a... A tábua. A tábua. Né? Eles levam para a mesa lá uma tábua de... Do quê? De frios, de embutidos, de fritura, de batata frita, de embutidos, de ovinho de codorna, de... E refrigerante. E aí eu penso, puxa vida, hein? Se nós somos o que comemos, o que será dessas pessoas? Como é que deve ser a cabecinha dessas pessoas? Você sabia que nossa mesa, atenção, nossa mesa é responsável por muitos de nossos destinos? A mesa é responsável por pessoas inteligentes, operosas, trabalhadoras, ativas. Mas a nossa mesa também pode ser responsável por pessoas indolentes, preguiçosas, viciadas de cérebro lento, Pessoas com acessos de raiva, de ira, pessoas que por qualquer coisinha perdem o controle... A mesa pode ser responsável por pessoas com deficiência no aprendizado. Hoje, uma aluna lá no curso, psicóloga, vem me perguntar, Professor, eu atendo muito crianças com dificuldade na escola. Crianças com dislexia, crianças com outros transtornos de déficit de aprendizado, Crianças hiperativas, criança com transtorno de déficit de atenção, E ela vem me perguntar em off, tem solução? Claro! Tem como avaliar isso pela íris? Claro! E tem tratamento? Claro que tem tratamento! Mas eu sempre gosto de colocar... Você já ouviu falar do segundo cérebro? Hã? Como é que é? Dois cérebros? É! Nós temos o cérebro aqui dentro do crânio e nós temos um segundo cérebro, Segundo o doutor Max Gerson e o doutor Hélion Póvoa. Onde é o segundo cérebro? Nos nossos intestinos. Portanto, o que colocamos para dentro do sistema digestório E também o funcionamento da sua última parte, especialmente do intestino grosso, Pode estar afetando nossa atividade cerebral. Tudo que congestiona os intestinos, também congestiona o cérebro. E hoje eu dizia para os alunos, hoje ou ontem, não lembro, Que, por exemplo, o queijo é uma coisa altamente constipante. O queijo e o pão branco. O pão francês. E não é o que muita gente come no café da manhã? Que algumas crianças comem no café da manhã antes de ir para a escola? Pão com queijo. E mortadela. E aí a gente brinca quando o cara é muito esquecidão. Ô! Lá no sul eles falam, cabeça de queijo. Cabeça de queijo. Sabe? O queijo cheio de buraco. Tem gente que parece que tem buracos na cabeça. Váculos na cabeça. Né? Atenção para o que eu vou falar. Tudo o que irrita o sistema nervoso entérico. Você já viu falar nisso? O que é isso? Sistema nervoso entérico. É o sistema nervoso que governa as nossas vísceras. O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, são órgãos extremamente inervados. Tudo o que irrita o sistema nervoso entérico, também irrita as células nervosas cerebrais. Olha o que eu estou falando. Alimentos sem fibras, alimentos sem vitalidade, alimento pobre, que só enche a barriga, mas não nutre. Alimentos processados quimicamente, cheio de aditivo químico. O açúcar branco e os açucarados irritam o sistema nervoso entérico e tornam nossas crianças um terror. Menino prodígio, muitas vezes é aquela criança irritada, difícil de governar, aquela criança rebelde, aquela criança irriqueta, aquela criança que não consegue concentrar. Quando eu faço a avaliação da íris dessa criança e numa boa anamnese com a mãe, eu escrevo na ficha do menino, da menina. Sabe qual é a minha conclusão? Eu escrevo uma palavra bem grande assim, ó. Glicodrama. O drama do açúcar. O drama da glicose. Você quer melhorar o teu rendimento mental? Quer ter uma inteligência superior? Risque o trigo, o açúcar, a carne, o queijo, os embutidos da sua dieta. Quais são os melhores alimentos para o cérebro, professor? O cérebro é composto de proteínas e de gordura. Proteína que não deteriora o segundo cérebro. Qual que é o segundo cérebro que eu já falei? Intestino. Se tu coloca uma proteína para dentro do segundo cérebro, carne é proteína, queijo é proteína, leite é proteína, mas azeda, putrefata, apodrece, enche de gases, gases fétidos, gases tóxicos, constituído de putrecina, olha o nome do gás, da toxina, putrecina, coisa pútrida, de cadaverina, coisa que lembra cadáver. Isto deteriora o teu intestino, o teu segundo cérebro. Vai afetar negativamente o primeiro cérebro, a cabeça. ácidos graxos, gordura, atenção, que não rancificam o teu cérebro. É, você já viu que tem algumas gorduras que facilmente ficam rançosas, e aquela gordura que te faz mal para o fígado, para o teu intestino, que é rançosa no teu tato digestório, vai rancificar o teu cérebro. E eu brigo com os alunos. Você sabe que essa turma, desses três dias aqui de Sorocaba, que estão vindo aqui, diferente da turma gaúcha, da turma do sul, de 15 dias atrás, em Porto Alegre, essa turma é de São Paulo para cima. Minas, Rio, Nordeste, eles comem pouco verde. e eu insistia com eles no aumento do consumo da clorofila, porque a clorofila é transportador de oxigênio para o cérebro. Agora, vou te dar rapidamente alguns alimentos para o cérebro. O cérebro é parte do sistema nervoso. O sistema nervoso precisa de complexo B. Complexo B. E onde é que tem complexo B, professor? Na película, naquela capinha escura dos cereais integrais. do trigo integral, da aveia, da cevada, do zenteio e do arroz. Para você ter uma ideia, a vitamina B1, que é aquela vitamina que combate os tremores, tem muita gente que tem tremor, facilmente tem tremor, às vezes, só em eu dar para essa pessoa farelo de arroz. Lá no Rio Grande do Sul, tem as máquinas de arroz, os descascadores, a gente comprava lá no... Aliás, a gente ia para comprar e o dono da máquina dava um pacotão de graça do farelo do arroz. Só introduziu o farelo do arroz na dieta, uma colher, duas, três por dia na dieta, a pessoa parava de tremer porque repunha a vitamina B1, a tiamina. Proteínas vegetais de fácil digestão. O cérebro precisa de proteína. Feijões. Tem gente que pegou um asco com feijão, não come mais feijão. Feijão, lentilha, ervilha, soja, amendoim, gente. É importantíssimo para os trabalhadores intelectuais, mas não amendoim torrado nem amendoim doce. Ou como é que me disseram na aula semana retrasada em Porto Alegre, amendoim japonês. Amendoim japonês é aquele que vende no mercado cheio de porcaria por fora. grão de bico. O grão de bico, gente, é uma referência no aminoácido triptofano, que é precursor da serotonina, do hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria. Banana é fonte de triptofano para o cérebro. Abacaxi, importante para a memória. maçã com sementes, com casca, melancia com sementes, importante para o cérebro. E aí, fontes de boas gorduras para o cérebro. Hoje, eu dizia lá no curso, DHA é o alimento do cérebro. Ômega 3, o top dos top dos tops, ômega 3 para o cérebro. É o alimento do cérebro. E aí, eu dizia para eles que nós não podemos seguir modismos. Tem coisa que é modismo de internet, é onda, é comércio. Vem a onda e dali um pouco passa. Vem outra onda e passa. Vocês lembram da onda da linhaça? Parece que meio que passou a onda da linhaça. A onda da chia, para mim, não passou. Linhaça era uma moeda de troca dos tempos bíblicos. O linho, a semente do linho. E a semente de linhaça, hoje eu mostrava lá para os alunos um trabalho científico, grande fonte de ômega 3, a semente da chia. Existem verduras que são fontes de ômega 3, o espinafre, o agrião, a rúcula é fonte de ácidos graxos essenciais e é lógico a boa gordura cerebral, as oleaginosas. Passou o final do ano, passou o verão e agora parece que nós vamos comer castanha, nós, no Natal do final do ano somente. errado. Você tem que usar regularmente na tua alimentação castanha do Pará, nozes, amêndoas, amendoim, isto é alimento para o cérebro. Uma vez eu indicava para uma moça lá no Paraná castanhas, nozes e aí ela viu eu escrevendo e ela saltou na frente. Ah, isso me ataca o fígado. E aí eu escrevi ao lado da recomendação três ou quatro castanhas na refeição. Aí ela disse só isso? Claro, ela comia um pacotinho inteiro e atacava o fígado. Não, não é para comer tudo isso. Para transportar oxigênio para o cérebro, gente, clorela. Os alunos já me ouviram eu pela internet, muitos ouvintes do rádio aqui já sabem dessa minha afirmação aqui no rádio. Se você nunca mais me ver na vida, não quero que aconteça isso. Tome clorela. Mas tu quer fortalecer teu cérebro, melhorar teu raciocínio, a tua ter rapidez de concentração? Lecitina granulada. eu uso lecitina para o fígado, para o colesterol, para o triglicérides, para a pedra da vesícula, mas é o alimento do cérebro, dá mais reflexo, mais rapidez de raciocínio. Semana passada eu participei com um amigo lá de Curitiba no programa de rádio que ele faz lá em Curitiba e nós conversávamos para melhorar a concentração, o raciocínio, para não ficar gagar, para evitar o Alzheimer, as doenças cerebrais. Eu falava para ele nesse concentrado nutricional para o cérebro que é o Kenyan. Quer ter uma alimentação inteligente? Coma isso que falamos e suplemente com um Kenyan. K-E-N-I-A-N é uma referência em colina. Colina é o aminoácido que te deixa mais ágil mentalmente, com mais reflexo. Ah, se tu puder combinar um DHA junto, nem se fala. E eu dizia para os alunos ontem, tem dois tipos tipos de... tem dois tipos de TDA. Tem o TDA e o TDAH. O que é TDA? Transtorno de déficit de atenção. crianças, adolescentes, os pais me trazem criança, adolescente com essa queixa. Foi diagnosticado TDA ou TDAH. TDA é o menino boca aberta. A professora está falando com ele e ele está no mundo da lua. fulano. Fulano. Toca nele. Fulano. Hã? O que você está pensando, menino? Nada. Você consegue ficar sem pensar nada? Eu sempre brinco assim, aquele vácuo na cabeça, não pensa nada. Ah, tem dificuldade de concentração. Agora, tem aquele que pensa, 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 é um terror. Mexe com um, mexe com o outro, não para, não para aqui, ali, a cabeça ferve, o cérebro frita. E ele se perde. No meio de tanta coisa, ele se desconcentra. Tá? Então, esse é o TDAH. Óleo de prímula para esse. Óleo de prímula com borragem. Eu sempre lembro, nessa hora, do meu amigo Leandro Palomares, lá do Avita Home. Ele tem um composto lá de óleo de prímula com borragem. Borragem é difícil de encontrar. Excelente para as crianças e adultos imperativos, irritados, sabe? Aquela pessoa com tolerância zero. Óleo de prímula com borragem. Então, vamos alimentar o cérebro. Vamos cuidar do cérebro. vamos fazer atividade física para oxigenar o cérebro. Vamos dormir bem. Olha só. Dormir bem. Eu brigava com os alunos hoje para recuperar o desgaste mental. e você pode ser uma pessoa com uma inteligência diferenciada. Eu me lembro agora de uma história bíblica. Está lá no livro do profeta Daniel, primeiro capítulo. Diz que Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém, levou cativo muita gente e levou alguns da família dos nobres, da família real dos judeus. e dentre esses separou alguns moços e colocou dentre os seus moços escolhidos que ele preparava para o reino, para exercer alguma função no reino. e botou lá na faculdade de três anos. Na época era um curso de três anos de preparação. E o rei, segundo a sua cabeça, achava que a melhor alimentação para os jovens era a alimentação do palácio. Na época, a visão dele era essa. A melhor alimentação para os meninos, para os jovens, para os rapazes, era a alimentação dele, do rei, do palácio. Mas um jovem hebreu viu que aquilo não era legal. Ele tinha sido instruído desde criança que bebida forte, que álcool, que certos tipos de alimento não são saudáveis para a saúde, para ter um bom espírito, um bom reflexo. E ele chamou o responsável lá pela comida e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu e mais três companheiros aqui, a gente não come esse negócio aí. Tá? Então eu faço o seguinte, me dá água a beber e legumes a comer, tá bom. O responsável de o quê? E você está louco? Mas Deus o livre, eu sou responsável por todos vocês, né? E se eu cedo, se eu faço isso particular aqui de minha cabeça só para vocês, e aí o rei, o rei vai fazer o teste depois em vocês e vocês estão mal, a minha cabeça vai rolar. Mas Daniel era muito simpático, jeitoso. Faz o seguinte, ó, vamos fazer um combinado, só dez dias, dez dias não morre, tá? Dez dias dá para recuperar em três anos. Dez dias, faz um teste. Todos os outros vão comer essa alimentação pesada aí e nós, me dá só legumes a comer e água a beber. Vegetais e água. Porra, o cara, né, o responsável, dez dias dá para aceitar, testar. Dez dias. O responsável já viu que eles eram quatro moços diferentes, com mais raciocínio, melhor aparência. Vou entrar na de vocês. Vou deixar. Vamos ver, vamos ver até quando, hein? Foi deixando. Ficaram três anos assim. E no final dos três anos teve agora a prova final, a sabatina. E de todos os que estavam naquele curso, os quatro hebreus se destacaram pela sua inteligência. Em todas as perguntas, eram diferentes graças ao estilo de vida na contramão de todos. Todo mundo vai nesse ritmo, mas aqueles quatro foram na contramão. Então, você também pode ter uma inteligência diferenciada. Se você nos der esse voto de confiança, e seguir essas orientações que estamos se passando. Agora, tarde, examinamos uma aluna do curso e ela confessou o pecado dela. Professor, tem dia que eu não tomo uma gota de água. Água é transporte de oxigênio. Água é oxigênio. como é que tu vai ter? O cérebro precisa de hidratação? O doutor Andrews, da Inglaterra, que vem conosco já há nove anos aqui, ele diz, tu não pode descuidar do sono, da nutrição e da hidratação. E, por sorte, eu tenho um jovem que está conosco na sala, veio de Natal, e lá em Natal ele trabalha com água alcalina, com equipamentos para alcalinizar a água, e ele é um fanático defensor da água, da água, água alcalina. E ele disse, eu queria levar a água de Ibirá, que o professor fala tanto aqui, eu queria levar ela lá para o Nordeste, eu não sei dizer assim, vou dar um jeito de levar essa água lá para Natal. Eu digo, olha, para Brasília eu sei que estão levando. Nós temos o privilégio aqui em Sorocaba e região de ter a melhor água do país com certeza. Uma das melhores do mundo. Água de Ibirá alcalina e aqui pela distribuidora San Román água alcalina de Ibirá premium. é um toque diferente, um cuidado diferente, um transporte diferente lá da fonte para cá, um manuseio diferente aqui na cidade. Ontem, acho que foi, ontem, não, antes de ontem, no final de semana, alguém falou para mim, ó, vou começar a tomar essa água de Ibirá. vou comprar, tudo bem, beleza, só já vou te avisar, os caras lá são chatinhos, hein, os caras lá são chatinhos, né, vai ter que comprar o galão novo e vai cuidar desse galão, eles não aceitam qualquer galão, não, não, tudo bem, eu vou passar lá e vou comprar. Me pediu o endereço, eu dei o endereço, eu dei até daquela loja para ele, era mais fácil, ali da loja da, 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 perto da rodoviária, diz que passa seguido ali, na, na Juscelino Kubitschek, 660, e eu disse, tem a tradicional loja lá do, do, pertinho do zoológico, na, na, na professor Luiz de Campos, 137, mas eu digo, liga para eles lá, informe-se, 3033 1525, 3033 1525, ou bate um papinho com eles pelo WhatsApp 9, né, sempre o pessoal de fora tem que diz que zero, operadora 15, 9, 9125 4002, ou, zero, operadora 15, 3033 1525, e o povo de Capão Bonito com o meu amigão Osvaldo, faz tempo que não vejo o senhor Osvaldo e não falo com ele, 99719 6300, 99719 6300, muita gente escrevendo aqui, ó, muita gente escrevendo aqui para mim, que maravilha, Griselda Secam, boa noite, Relbi Marcelino, boa noite, Deus abençoe esse trabalho, Sônia Zimmer, lá do Paraná, boa noite, Maria Santos, por favor, responda a minha pergunta, aonde está a sua pergunta, Maria Santos? Jane Souza, lá no Nordeste, boa noite, professor, Neide Souza, sinto dores de cabeça, quando corto o açúcar e o doce, a crise da abstinência, hoje eu dizia lá para um, que é viciado no café, bebe muito café, diz que de manhã, até levar o menino para a escola, já toma uma jarra de café, e eu disse para ele, o bêbado quando para de beber, fica todo trêmulo, você parando de beber café, vai sentir dor de cabeça, parando de comer doce, comer porcaria, vai sentir reações, síndrome de abstinência, ok? Então, por favor, isso é, a plaquinha aquela, desculpe os transtornos, estamos em obras, ok? A Má Alves, o que posso tomar, para baixar o colesterol? Falei há pouco, lecitina de soja, batida com, três colheres de lecitina, com, um copo de suco de laranja, e uma fatia de berinjela, toma em jejum, tá? É, Elane Sanches, acompanhando, vim te ouvindo no carro, agora já cheguei em casa, e estou te vendo ao vivo, valeu minha amiga, Daniela Danister, boa noite, professor, sempre ligado, aqui da Bahia, mudei completamente, completamente minha alimentação, depois da sua aula, valeu amiga, estou com uma aluna do curso do, do TTS, aí de, de Salvador, aqui conosco, em Sorocaba, hoje, e ela escreveu, quais alimentos favorecem a proliferação de fungos, e quais alimentos ajudam o tratamento, proliferação de fungo, leite e farináceos de trigo, favorece a proliferação de fungo, para combater fungo, vocês tem de, quase de graça aí na Bahia, óleo de coco, extra virgem, uma colher de sopa, três vezes ao dia, fantástico para os fungos, Denise Rodrigues, me acompanhando, valeu gente, vamos para um intervalo agora, escutar uma linda mensagem musical, e voltarei com tudo, para responder, as mensagens que estão chegando, aqui no WhatsApp, 15, 9, 8118, 5655, já voltamos, já voltamos, e aí, até a próxima noite, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto